Essa saudade, o cigarro, a luz acesa e a noite posta sobre a mesa. Em cada canto da casa, asa, partida e dor, gemido, morto, amor, tão longe vai, tão longe vou, nuvem sem rumo é assim mesmo. Eu não queria a vida desse jeito, meu olho armando o bote sem futuro, fumaça. E continua o teu sorriso no meu peito, essa saudade, o cigarro, a luz acesa. E essa noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa, asa, partida e dor, gemido, morto, amor, tão longe vai, tão longe vou. Essa saudade, o cigarro, a luz acesa e a noite posta sobre a mesa. Em cada canto da casa, asa, partida e dor, gemido, morto, amor, tão longe vai, tão longe vou. Eu não queria a vida desse jeito, meu olho armando o bote sem futuro, fumaça. E continua o teu sorriso no meu peito, essa saudade, o cigarro, a luz acesa. E essa noite posta sobre a mesa, em cada canto da casa, asa, partida e dor, gemido, morto, amor, tão longe vai, tão longe vou. E aí E aí